Corrupção no governo Bolsonaro. Fabrício Queiroz, alerge as rachadinhas, os cheques que Fabrício e a esposa depositaram na conta da Michele. Isso é corrupção? Sim, mas não é sobre essa corrupção no clã Bolsonaro que a gente vai compartilhar aqui com vocês, não. É uma nova corrupção. E o pior, corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19. Olha o absurdo. O povo brasileiro morrendo, já tem meio milhão, são mais de 504 mil mortes. O povo brasileiro morrendo de fome. De fome. Porque o auxílio emergencial não abrange, não atende a todos e todas. E é um auxílio emergencial de 150 a 250, 270 reais, que não compra. O gás está a mais de 100 reais. O povo está morrendo de fome, de Covid, de desemprego. E os caras roubando dinheiro público na negociação, no lobby da vacina, Covaxin. O que eu vou passar pra vocês aqui agora é um absurdo e que pode fazer com que o Brasil fique livre de Bolsonaro nos próximos dias. O cara não passa nada naquele lugar. Não passa nada. Porque na hora que ele perder o poder, e vai perder, algemas vão chegar pra unir o clã Bolsonaro por algemas. É o que eles merecem. Nunca deveriam ter passado pela cadeira de presidente da república. Não tem respeito pelo povo, pelo país. Não tem respeito pelos mais pobres. Sorrindo da morte do nosso povo. E agora as provas de corrupção. Olha aqui pra gente fechar. Surge a prova de que Bolsonaro foi avisado do esquema de corrupção na compra superfaturada da vacina indiana. O deputado federal Luiz Miranda Duden, do Distrito Federal, afirmou que áudios e mensagens encaminhadas a interlocutores de Jair Bolsonaro comprovariam a pressão em cima de Luiz Ricardo Miranda, irmão do parlamentar e chefe de importação do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde. A pressão tinha como objetivo a compra da vacina indiana Covaxin. Em entrevista à CNN, no início desta tarde, o parlamentar relatou ter informado Jair Bolsonaro pessoalmente em um encontro no Palácio da Alvorada no dia 20 de março, um sábado, junto com seu irmão Luiz Ricardo Miranda. No início da semana, afirmou ter indagado o adjunto do presidente sobre o assunto. Ao site Metrópolis, o deputado disponibilizou as mensagens encaminhadas ao secretário de Bolsonaro com os alertas de uma possível corrupção na pasta. O nome do militar foi preservado a pedido do congressista. Olha aqui, olha como é importante. Abre aspas. Avisem ao presidente da república que está rolando um esquema de corrupção pesado na aquisição das vacinas dentro do Ministério da Saúde. Tenho provas e as testemunhas. Sacanagem da porra! A pressão toda sobre o presidente e esses filhos da puta roubando. Escreveu o parlamentar às 12 horas e 55 minutos do dia 20 de março. O auxiliar de Bolsonaro respondeu com uma bandeira nacional. Uma hora depois, Miranda insistiu. Abre aspas. Não esquece de avisar o presidente. Depois não quero ninguém dizendo que eu implodi a república. Já tem polícia federal e o caralho no caso. Ele precisa saber e se antecipar. A outra resposta também foi um símbolo nacional. A Covaxin foi a vacina mais cara adquirida pela gestão de Eduardo Pazueiro no Ministério da Saúde ao custo de 15 dólares por dose. A compra superfaturada do imunizante foi a única para a qual houve um intermediário. E sem vínculo com a indústria de vacina, a empresa precisa. O preço da compra foi mil por cento maior do que seis meses antes era anunciado pela fabricante. A CPI da Covid aprovou um requerimento do relator Renan Calheiros do MDB de Alagoas para convocar os irmãos Miranda e eles já estão sobre proteção da Polícia Federal para não serem mortos, pelo menos antes de falar até para a CPI da Covid-19. Esses irmãos Miranda, um deputado e o irmão dele, um deputado do bem e o irmão dele, que tem provas, testemunhas, áudios, prints da conversa que eles tiveram com o assessor direto do presidente da república e eles próprios avisaram o presidente da república no dia 20 de março passado. Provas. O que está faltando? Derrubar o miliciano. Escreva teu comentário, teu comentário é fundamental. Estamos chegando, estamos bem próximos de 116 mil inscritas e inscritos. Ajude a gente, se inscreva e apresente o canal. Se puder, torne-se membro ao membro. Até mais.